Todo mundo, no vídeo de hoje eu vou testar e resenhar com vocês os pincéis, os famigerados pincéis ovais que estão tão em alta, tá todo mundo falando, todo mundo querendo, todo mundo ia lá atrás Deu um boom desses pincéis Há um tempo atrás a MAC lançou pincéis nesse feitio E eu confesso que demorou pra outras marcas investirem e ter esse boom tão grande que eu tô vendo só nos últimos tempos, assim, algo bem recente Eu adquiri os meus, tá, eu comprei os meus de um site chinês, o Buy in Coins É um site que eu conheço há muito tempo e já comprei muito por lá E eu gosto porque o frete é bem baratinho e com rastreio Porque às vezes a gente vai comprar da China e os produtos são super baratinhos Mas o frete é super caro, então acaba não compensando Então esses eu comprei nesse site Eu paguei no kit com 9 peças 16 dólares Tipo, 15 dólares e 99 centos E nesse site tem N possibilidades desse kit Com várias cores de cabo e enfim E o preço também varia Eu acabei pegando o mais acessível Não sei se muda a qualidade ou, tipo, enfim Só muda a cor mesmo, o material do cabo Só sei que eu escolhi o kit que estava mais barato Só sei que eu escolhi o kit que estava mais barato Eles vieram assim, ó Com esse tom rosê super bonitinho E eu tô bem contente com eles Como eu falei, o meu kit veio com 9 peças Cinco delas são no tal formato oval Indo do maior ao menorzinho Esses pincéis eu foquei bem na utilização Pra preparação de pele Todos eles são muito versáteis Então tu pode adaptar pra funcionalidade que você quiser Por exemplo, esse eu usei pra aplicar pó Que é o maior Mas você pode utilizar pra aplicar base Né, bem grandão Vai super dar certo Esse daqui, o segundo maior Eu usei para base Mas se você quiser pro blush Enfim, também fique à vontade O menorzinho de todos Eu usei pra corretivo e pra iluminação E esses dois aqui Eu utilizei pra fazer o contorno E pra aplicar o blush Já dois menorzinhos Eu utilizei pra fazer contorno de nariz Preenchi a sobrancelha E esses dois aqui Eu confesso Que vi Quase que zero utilidade neles Dá pra você adaptar E encaixar ele na preparação de pele Mas nada que tu faça com ele Tu não consegue fazer com os outros Então acabou que Enfim, né Parece um aparelho dentário Vamos falar da qualidade do material Eles são feitos de cerdas sintéticas, tá Eles são muito densos E também muito macios Super confortáveis Não pinica Não é áspero Não tem o que colocar de defeito O cabo ele é levemente flexível O que ajuda muito na hora que a gente tá aplicando base Enfim, produtos no rosto Porque ele vai se adaptando aos formatos do rosto Sabe? Enfim, vai aplicar na lateral do nariz Vai descer pro maxilar E ele vai se moldando Isso é muito bacana E eu preparei a minha pele E eu preparei a minha pele junto com vocês Toda essa pele aqui Eu fiz com esses pincéis Único e exclusivamente Com esses pincéis E vocês vão poder conferir agora Vamos começar essa brincadeira de preparação de pele E eu vou pegar o meu primer E vou aplicar Já derrubei as coisas E vou aplicar com as mãos Que eu gosto mais da absorção Agora nós temos esses três pincéis grandões E eu vou escolher o tamanho médio Pra aplicar a minha base Que vai ser a lingerie de peau Ó, vou colocar umas gotinhas Eu também poderia colocá-las na minha pele Tipo, uns pinguinhos E depois espalhar Enfim E ó Vou espalhando em movimentos circulares Por todo o meu rosto Uma das minhas primeiras já considerações Desde que eu recebi o kit E comecei a testar É que me parece Que ele vai funcionar muito bem Com produtos super pesados, sabe? Bases super grossas De maior acabamento E até agora Eu não testei Com nenhum produto assim Porque, gente, eu não tenho Mais produtos assim Eu fui ver todas as minhas bases Que estão hoje comigo Aqui em casa E eu não tenho Simplesmente nenhuma base De altíssima cobertura Essa daqui A lingerie de peau Era de maior cobertura que eu tinha Ou seja Nem é uma alta cobertura, né? Porque Ela é uma base super natural Mas mesmo assim O acabamento que esse pincel deixa É simplesmente Impecável Não fica Um risquinho De cerda Fica Espalhado de maneira Uniforme Sabe? Isso me surpreendeu Desde o primeiro uso De verdade Agora pro corretivo Eu vou escolher O oval menorzinho Que tem E eu vou usar Essa paletinha aqui Que é a Camouflage 7 Da Dermacolor Eu vou pegar Com o próprio pincel Com esse pincel E esse mesmo Corretivo Eu vou aplicar Pra iluminar aqui O comecinho da testa Já iluminei meu nariz Ó O queixinho Se tem pequeno O queixinho Ó E vou aplicar Aqui embaixo E eu posso espalhar Com ele mesmo Ou trocar pelo pincel Que eu espalhei base Só que eu não vejo necessidade Vou com ele mesmo Agora eu vou partir Pro meu contorno E eu só tenho Produto em pó Pra fazer contorno Eu só tenho bronzers Em pó Eu não tenho Nenhuma base Ou corretivo escuro Que eu possa fazer E eu acho que Esses pincéis Trabalham muito bem Com produtos Em creme Só que não tem problema Vamos testar Se eles funcionam Tanto com creme Quanto com pó Porque pra mim É muito necessário Porque eu não costumo Trabalhar única Exclusivamente com creme Tirar o excesso Eu estou com super medo De por eles serem Muito densos Deixarem o produto Em pó Muito marcado Vou aplicar E já ir esfumando Com muita calma Muita cautela Mas ó Funcionou super bem Vocês viram? Ó Ficou bonito Ficou bem aplicado Bem esfumado Eu posso só Pra dar aquele retoquinho Vir com o pincel Que eu espalhei o corretivo Mais claro aqui embaixo Pra evitar Que eu tenha espalhado Fora da área Mas tô Curtindo esse esfumado Desse pincel Olha só Que contorno mais bonito Vamos fazer o mesmo Do outro lado Olha só Essa amagrecida Que deu no rosto Também vou Contornar A minha testa E o meu maxilar Pra quem tem papadinha Pra quem tem papadinha É muito importante Contornar essa área Pra definir E dar aquela Escondidinha A gente gosta A gente gosta E eu vou fazer uma coisa Que eu não Costumo fazer Que é contornar O meu nariz Então vou puxar Aqui um pouquinho O zoom Mas só quero mostrar Mesmo que dá pra fazer Uma pele completinha Mas eu não costumo Contornar mesmo O meu nariz Gente Ó Então vou vir Com o pincel Achatado Gente Eu fiz de uma maneira Muito sutil Porque eu não gosto Mais muito de contorno Na meu nariz Real E ó Vou retocar O corretivo aqui Eu acho que fica Muito bonito Essa parte iluminada Vou aplicar o blush E eu escolhi Pegar um blush cremoso Esse daqui É da linha Intense Foi de uma coleção Do Boticário E eu vou vir Nesse pincel aqui Ó Que ele é O menorzinho Comparado com O da base E eu vou pegar Ó Esse blush Misturando as corzinhas Não sei se peguei Muito ou não Vamos descobrir agora Quando eu for aplicar O que eu estou percebendo Muito com esses pincéis É que é muito fácil Dosar com eles Por mais que tenha Bastante produto No pincel Ele não deposita Tudo de uma vez O que isso é ótimo Porque evita Que a gente faça Umas caquinhas Né Ó Que nem o blush Eu peguei bastante Produto no pincel Mas ó Consegui trabalhar bem Com ele E não depositei Grandes quantidades Isso é ótimo Fazer o mesmo Do outro lado Ó Vocês percebem Que eu estou pegando Bastante quantidade E como é cremoso Não tem nem como Tirar o excesso Né E aí ó Vou Aplicando E super dá pra Depositar assim Bem aos poucos Nossa Isso eu gostei muito Eu ainda não tinha testado Pra aplicar blush Só tinha feito a pele Assim com base E corretivo mesmo Nossa Eu estou bem surpresa E surpresa de uma maneira Super positiva Vê o que é bom Fazer os testes Aqui com vocês É ótimo Vou aplicar o meu iluminador Olha só Vou colocar algumas gotinhas Do iluminador Algumas né Fui lá E me pecotei de gotinha É que eu gosto muito De me iluminar E vou espalhar Com o mesmo pincel Que eu fiz o meu contorno Outra coisa bacana Nesse pincel Que eu tenho que falar Pra vocês É que ele não Fica com muito produto Mesmo que a gente use Tanto produtos em pó Quanto produtos em creme Eu vou mostrar aqui O da base Olha só Nas cerdas mesmo Ele não retém muito produto Fica só Aqui superficialmente Então é muito mais fácil Usar ele Pra mais de um produto Porque dá uma passadinha Na mão Uma passadinha Numa toalha Limpou aqui Essa parte superficial Não tem que se preocupar Que não vai ter produto Lá dentro da cerda Sabe Então isso é muito bacana Ó Peguei o mesmo pincel Do contorno E vou espalhar Meu iluminador O maior pincel Que é enorme E super maciozão Pra aplicar meu pó E assim O mesmo receio Que eu tive Com os demais Medo de depositar Muito produto Por ser um pincel Bem denso Mas vamos ver Como vai se comportar Ó Vou aplicar na minha testa Ó No queixo Abaixo do maxilar Locais onde eu não apliquei Produto em pó Abaixo dos olhos Mesma coisa Achei que aplicou Super bem Sem pesar Inclusive Todos esses pincéis Fizeram uma cobertura Finíssima De produto Muito uniforme Com acabamento Muito profissional Porque não fica Um risquinho De cerda Eu achei isso Maravilhoso E agora pra finalizar Eu vou pegar o pincelzinho Mais fininho E o menor E vou tentar fazer Minha sobrancelha Eu tô acostumada A usar um pincel chanfrado Vai ser a primeira vez Que eu utilizo esse E acredito Que vai funcionar Se você quiser utilizar Na preparação de pele Você pode usar Pra fazer detalhes Do contorno Como por exemplo Essa pontinha aqui do nariz Coisas mais detalhadinhas mesmo Aplicar o corretivo Bem rente A sobrancelha Pra dar aquela arqueada Acho que funciona super bem Ó E eu faço a minha sobrancelha Com sombra Tá Não é com produto em creme Então eu vou pegar Tirar o excesso E vamos lá Vamos ver como é que se comporta Consegui preencher Deu boa Só que sinceramente Por uma questão de hábito Eu senti uma certa dificuldade Principalmente com esse lado Que eu tive assim Que torcer mais a mão Não sei Mas também Eu tô acostumada A fazer sempre Com chanfrado É uma ferramenta nova Então causou essa estranheza Agora eu vou vir Num corretivo Clarinho Ai Ó Vou pegar esse daqui Com o mesmo pincel Só dei aquela limpadinha Porque como eu falei pra vocês É muito tranquilo De trabalhar com ele Eu vou iluminar Gente A minha sobrancelha Pra que ela fique Bem arqueada E bem linda Ó E essa foi a preparação De pele Com os pincéis Tão famosos Ovais E eu preciso Falar pra vocês Que o acabamento É incrível Eu queria muito Que vocês conseguissem Tipo Tá aqui cara a cara Comigo Pra ver Porque fica uma camada Muito fina De produto Acredito que mesmo Que a gente use Uma base grossa Ele vai conseguir Fazer uma camada Bem fina dela Que fique sim Bem confortável Ó Trabalhou bem Com o produto em pó Fez um contorno Super bonito Super bem acabado Fiquei muito contente Os únicos do kit Que eu não utilizei E foram esses aqui Redondinhos Que eu confesso Pra vocês Eu não vejo Muita função nele Não sei Acho que daria até Pra aplicar uma sombrinha No cantinho interno Mas Realmente Eu não vi muita função Dá pra introduzir ele Dá Dá pra Depositar aqui Um corretivo Pra fazer iluminação Quem sabe Fazer o contorno Naquelas áreas Mais detalhadas Com eles Só que eu não vejo Muita função Tendo os outros Mas enfim Veio no kit Não vamos reclamar Mas ó Tô felizassa Essa pele Tá bonita Tá super bem acabada E Minhas considerações Sobre esse kit É que ele é realmente Muito maravilhoso Eu achei a preparação De pele com ele Superior A preparação de pele Com os Flat Top Caboots Que Estão em alta E há muito tempo E são referência Em qualidade Preparação de pele Profissional E acredito Que dependendo De por quanto As marcas Estejam cobrando É claro Que se elas não Estiverem metendo A faca Também vale Muito a pena Adquirir Aqui no Brasil Se você não quer Se arriscar Fazer uma compra De fora Enfim Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar A resenha Desses pincéis Se vocês gostaram Dê aquele joinha Bonito Gostoso Aqui embaixo Pra mim Isso me ajuda Na divulgação E eu agradeço Muito Assim outras pessoas Vão poder ter Acesso ao meu trabalho Através de vocês Comenta aqui embaixo Me conta O que vocês acharam Acharam bacana Gostaram Já testaram Ficaram interessadas Em testar Enfim Aqui embaixo É sempre um espaço Aberto Pra vocês debaterem Com a educação E respeito Umas com as outras Um super beijo A gente se vê No próximo vídeo E Tchau Tchau Tchau